Estive em estradas, donde mudei o rumo do caminho Mas com a púlula do discernimento, pude rever cada momento Reinventar-me sozinho, sozinho, sozinho Estive em estradas, de angústia e tensão Mas não deixei que o desalento me impulsesse a alma Desespero e desencão Sozinho, sozinho em estradas estive Estive em estradas, povoadas de abandono Hoje percorro, percorro, sorrindo Sorrindo as veredas da esperança Em estradas, sozinho estive Hoje percorro, sorrindo Estive em estradas, povoadas de abandono Hoje percorro, sorrindo, sorrindo as veredas As veredas da esperança